Michele descobriu que tinha alergia a abelhas quando ainda era criança. Eu fui picada na escola, então eu sabia que tinha sido uma abelha que tinha me picado e aí meu braço começou a inchar, começou a inchar, começou a inchar. Eu comecei a passar mal e aí a professora começou a entrar em pânico. Depois do susto, ela ficou mais esperta e agora toma todo o cuidado do mundo para não ser picada. Eu sempre ando com o antialérgico na bolsa, fico sempre muito atenta, né? Se tem alguma abelha, se tem alguma abelha, eu já me afasto, já peço para alguém dar um jeito na abelha. E hoje em dia eu tomo bastante cuidado, porque nossa, eu passei tão mal. Quem também descobriu cedo que não podia chegar perto das abelhas foi a Inayá. Eu sou sete anos de idade, nós estávamos em um acampamento e eu fui picada no joelho por uma abelha. Em alguns minutos eu já apresentava vermelhidão pelo corpo, coceira, episódios de vômito. E dificuldade para respirar. Em alguns casos de alergias a insetos, a situação é tão séria que pode, inclusive, levar a pessoa à morte. Além da alergia a insetos, outra alergia também incomoda muita gente. A alergia alimentar. Entre os principais causadores está o camarão. O advogado, Renan Vieira, até comia camarão. Mas por causa de uma rinite alérgica, descobriu que tinha que manter distância desse tipo de alimento. E a alergia foi bem clara que se eu voltasse a comer, tinha que ser com traqueostomia. Fazer a intervenção cirúrgica na glótina, porque o meu nível de alergia é bastante crítico. No caso da alergia alimentar, o que muita gente acaba fazendo antes de sair para comer alguma coisa, e que essa pessoa sabe que vai fazer mal, é tomando o antialérgico. Só que esse tipo de comportamento acaba virando um perigo, principalmente para quem tem alergias mais severas. Quando a gente faz esse tipo de atitude, a gente mascar uma possível reação alérgica, e pode ali estar predisposto a uma reação grave que não vai ser tratada adequadamente. Segundo a alergista, é difícil saber se a pessoa tem ou não um determinado tipo de alergia, sem que se faça exames para ter certeza. Mas ela orienta que o melhor a fazer é tomar bastante cuidado com qualquer tipo de alergia. Dependendo do seu tipo de alergia, existem tratamentos para dessensibilizar, para te tornar mais tolerante para aquilo que você é alérgico. Dependendo da sua alergia, o tratamento principal é evitar aquilo que você tem alergia.